Tudo bem? Boa tarde, Thaís da TV Club. Queria saber se para a partida de domingo você já está instalado, vai jogar de outubro? Qual tem sido a preparação nesses dias pré-partida? Já estou liberado do departamento médico, agora não fica à disposição do professor. Aqui pela frente tive que dar as coordenadas para utilizar, não vai, então fica a critério dele agora. O preparativo, o que já tem sido feito? Na verdade eu nem fiquei muito parado, a recuperação é bem ativa, com o fisioterapeuta com o Marcelo, a gente ficou acho que só dois dias recuperando, a partir disso vem de alguém com fortalecimento, já vem fazendo parte aeróbica, então não perdi assim quase nada, sabe? Então já teve a transferência com o professor Buc também, então quando iniciou a semana já entregou o grupo para o trabalho de bola e já, como disse, estou à disposição dela do professor. Pelo que me parece, você já caiu um pouco na graça do torcedor de Ribeirão Preto, como é que tem sido essa sua relação com a torcida, também na expectativa de você na partida de domingo, marcar gols e comemorar da forma que já tem sido característica? É, isso é natural, né? Porque quando consequência você faz gols, o torcedor nunca está bom, né? Então a gente tem que, até em por si só, me cobre bastante, dependente disso, você fez com cinco, você tem que fazer seis, sete, cada vez mais a sustentabilidade aumenta, mas eu acho isso muito positivo, acho que é melhor as pessoas acreditar que você vai fazer gol do que desacreditar que não vai ter ninguém, né? Então acho que essa energia positiva reflete de uma forma muito legal dentro de campo, uma confiança a mais, né? E espero, com certeza, poder estar marcando e ajudando o Botafogo. Com certeza, sempre. O Bruno, o Botafogo sofreu bastante dentro do campeonato, com lesões, muitos desfalques, o Condé tinha um modelo de time no começo e acabou tendo que mudar a maneira como vocês jogam dentro do decorrer do campeonato. para esse doelo decisivo com o Santos, provavelmente vai ter a maioria dos jogadores disponíveis, você mesmo acabou ficando de fora de dois jogos por conta de lesão, quando isso é importante, chegar num momento decisivo para enfrentar um time como o Santos, com todo mundo à disposição. Verdade, acho que foi um campeonato de superação, né? Sempre tendo que ajeitar um pontarinho, um pontarinho não tendo uma equipe que possa ter uma sequência longa durante o campeonato. como você disse, começou de um jeito, na hora de iniciar mesmo o campeonato teve que mudar. Acho que num momento mais importante agora, né? Que se inicia uma outra competição, estar contando com todo mundo é, acho que é um fator mais positivo aí. E o Léo pode colocar bem a frase que ele pensa dos jogadores. até também no sentido do time do Santos, o time do Santos é um time rápido, é um time que tem um contra-ataque inteligente e também muita molecada jogando junto, né? Como que vocês estão vendo esse time do Santos e como que o Léo Pondé, por você, vem contando os treinamentos, vem passando pra vocês sobre o Botafogo e pra vocês? É, a equipe passando é integral muito compacta, né, cara, a gente não, por conta dessa qualidade da equipe do Santos é muito rápida, então acho que o que a gente conseguir pegar mais próximos da linha dos zagueiros, dos volantes do ataque, a gente vai ter mais sucesso, né? Não pode deixar espaçado, porque essa velocidade acaba sobrecarregando, vai derrubar um, vai sobrecarregar o outro, então acho que é um jogo pra gente estar bem agrupado, bem trozado nesse setor de zagueiro e ataque. Bruno, no dia que você foi apresentado aqui, você teve exatamente o mesmo discurso de hoje, classificado pra próxima fase, cortas de final, semifinal, porque não uma final. Então, assim, esse discurso, ele tem sido, é, praticamente uma unanimidade dentro do grupo. Como é que é isso pra você? Desde que você chegou, você já tem esse pensamento, já assim, é, 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 é um sentimento de vitória, sentimento de campeão mesmo. Enquanto isso é importante pro grupo conquistar, ter jogadores que estão com o mesmo pensamento, que esse pensamento seja sempre de vitória. Acho que não tem outra maneira, né? Acho que quando você pensa, tem simpato, você tá mais perto da derrota, né? Então, o jogo por início a longo prazo do campeonato, por todos os clubes que eu passei, a maioria eu fui vencedor, tive acesso, conquistei títulos, então acho que não tem outra maneira, não sei pensar em títulos, né? Quem quer coisas grandes, tem que pensar grande, né? Então, se você é capaz, você tem que, tem que pôr isso em prática e acreditar sempre. Acho que, pra bolsar o tapete, a gente vai desapreditar o que mais tem. Então, a gente formou um grupo muito confiante, um grupo que rema pro mesmo lado, não tem essa vaidade, sabe? Acho que isso é muito positivo pra gente. Tanto que a gente classificou bem, a gente tá num momento decisivo pro clube, e acho que a gente tem muito mais a linha queimar ainda pra chegar longe. É, a gente faz essa pergunta porque você acaba de ter uma história de vida muito bacana. Você já quase parou a carreira num determinado momento por conta da dificuldade de seguir, e isso reflete também tudo isso que você passou na sua vida, todos os momentos chegaram num momento de decisão que... E agora, se é um jogador que tem esse espírito, tudo isso passa, é reflexo de tudo que você já viveu na sua vida? Com certeza, cara. Acho que esses momentos difíceis são pra isso, né? Pra quando você tiver num momento melhor, serve de lição, né? Acho que não... Você não pode também se empolgar, acha que é a melhor cara do mundo, porque as coisas riam, né? O futebol é muito dinâmico. Então, num momento bom, acho que é a hora de usar esses momentos ruins, né? Fortalecer, ter a consciência e botar em prática, eu quero um alvo a mais dentro do campo. Bruno Molaes, é... Botafogo chega numa condição aí de... buscando aí ser o semifinalista, tem essa possibilidade, apenas oito equipes vão ter essa oportunidade, né? E muito se falou no decorrer da competição sobre fazer a tal graça, porque esse Botafogo não fez nenhuma graça, não ganhou de nenhum grande, e agora vai ter a oportunidade de jogar contra a quarta equipe considerada grande no qual estão. Isso pra vocês, dentro do grupo, soa como uma pressionização ou um fator motivador? Acho que é um jogo a mais, assim, não é motivador, desanimador, não é nada. Isso aí acho que é pensamento de pessoa pequena, que não vive o futebol, que acho ridículo, como eu disse anteriormente. Se fosse exemplo, é pra gente nem entrar em campo, né? Se já não ganhou de ninguém e vai jogar com uma grande, eu não vou jogar. Então acho que isso aí fica pra fora, fica pra pessoa negativa, não atinge o grupo isso. É um jogo, como eu disse, de uma importância de uma quarta de final contra uma grande camisa que é o Santos, que a gente tem esse respeito, mas a gente tem que botar nosso ritmo, a gente não chegou à toa aqui, então acho que a gente tem nosso valor e a gente tem que botar isso em prática. E dentro de campo, como que o Botafogo você acha que tem que se comportar pra fazer, pra superar essa equipe grande, que considerada grande, mas dentro de campo são 11 profissionais, contra 11 profissionais, o respeito no mundo ele sabe que sempre existe. Como que o Botafogo tem que se comportar pra vencer essa equipe que tá sendo ali o par do Botafogo pra chegar a ser o final? Acho que acredito que a gente tem que, como eu disse, trabalhar muito próximo, porque a equipe do Santos é muito veloz. Acho que se a gente conseguir encurtar as linhas, deixar menos espaço pra esses jogadores velozes, acho que a gente tem uma vantagem. Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, saber também das nossas limitações. Acho que quando a gente conhece nossas limitações, a gente tem mais poder pra vencer. Então acho que a nossa equipe vai entrar muito aguerrida, muito concentrada e poder nos refluir desses, até dos contra-ataques. Como é uma equipe veloz, eles vão atacar com tudo e às vezes dá uma brecha pra gente contra-atacar. Pra finalizar com você, Bruno, você é um jogador que é muito participativo, né? A gente percebe que você ajuda na marcação, você sempre também tá, a gente que fica sempre atrás do gol de pensar, sempre vendo você, sempre buscando sinalizar o seu posicionamento, pedir a bola, participar. Como que foi ficar essas duas partidas do lado de fora e vendo os companheiros dentro do campo? Ah, muito difícil, né cara? Acho que todo jogador quer estar ali no campo, quer estar ajudando os companheiros. A gente, você vê a luta, a entrega deles ali de fora, às vezes parece até mais fácil, né? De cima você vê o espaço, você vê muita coisa dentro de campo, às vezes é mais difícil enxergar. Então, foi complicado, cara, mas foi um momento bom também pra refletir, pra analisar, pra soltar um pouco a equipe perto do Santos, pra gente poder aí ter sucesso nesse jogo de domingo.